Olá amiguinhos, veja esse vídeo até o final, um vídeo grande, mas ó, uma correção de cor top aí pra vocês arrasarem cabelo com VX de preto laranja e olha como que ficou uma iluminação super diva, super milionária, super rica que eu vou ensinar pra vocês. Já adianto, é fácil, vocês vão adorar, mas antes disso ó, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, como eu sempre falo, ative o sininho que é importante, que assim talvez a gente colocar um vídeo vai mandar pra vocês, vocês vão ver, hein, sem perder nada. E bora lá e deixe também nos comentários aonde esse vídeo chegou. Bora pra técnica! Então vai ser feita a divisão orelha, orelha, depois vai separar a parte da coroa e na parte de trás um zigue-zague de dentes bem largos e você vai escolher o lado onde você vai começar, tá? A ideia aqui é fazer a diagonal, fazer o zigue-zague na diagonal, eriça, tá? Meio, raiz e pontas. Você vai eriçar conforme foi o cabelo da sua cliente, quanto mais eriçado, mais sutil vai ser a tegra. Porém, eu deixei bem sutil, vocês viram como que valorizou, como que fez a cor. Então deixa ele ali da forma que você quer. Agora o segredo, pessoal, é na aplicação do pó. Você vai primeiro ver onde é o meio do cabelo, tudo que for meio para as pontas, depósito, coque bastante produto pra poder cobrir todo o cabelo. E tudo que for do meio para as pontas, você vai esfumar como se estivesse fumando a maquiagem. Pincel deitado, vai subindo com batidinhas ali e chegando lá no eriçado, você vai com o pincel quase que limpo já, já limpa ele em cima no eriçado pra fazer um fundicamento menor. E você vai fazer isso em toda a parte de trás. Zigue-zague na diagonal, eriça, aí no caso eu dividi em duas mechas pra poder caber no papel, tá? E você vai fazer da mesma maneira. Meio pontas com depósito, meio pra cima, esfumando até chegar no eriçado. Nesse cabelo eu utilizei o pó da sua utiliza White Plus+, e é volumar de 30, tá pessoal? Porque eu fiz o teste de mexe e eu vi que de 30 dava. O cabelo dela tem vestido de pó descolorante, por isso eu acabei fazendo essa técnica, até porque ela tem muito cabelo, muito cabelo, e essa técnica ajuda muito. Porque essa técnica, ela é rápida, eu consigo uma limpeza, eu consigo fazer uma iluminação. Então como eu mostrei pra vocês, todo o procedimento vai ser feito da mesma maneira. Depósito do meio das pontas, do meio para as pontas, e do meio pra cima, esfumando. Você vai fazer isso de um lado, como eu estou fazendo agora, termina um lado, você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Eu não vou mostrar o outro lado como foi feito, porque é a mesma coisa, vamos pra lateral. A lateral vai ser feita na diagonal também, o zigue-zague, deu duas mechas, tá? Eriça também, deixa ela bem fininha e aplica também dessa maneira. Meio pontas com depósito e meio pra cima você vai esfumando. Quando eu falo pra vocês meio ponta com depósito, é porque assim, gente, você já está fazendo degradê nessa hora. Se você aplica depósito na mecha inteirinha, você vai perder a característica de iluminação. Ele vai ficar muito intenso, então você perde aquele jogo de sombra e de luz, tá? Então siga essa dica, porque ela é fundamental. Se você não seguir, você mudou a técnica, ela vai ficar um outro resultado, tá? Então faça isso de um lado e de outro. Olha, eu mostrei pra vocês a lateral, ó. Foi feito ali um zigue-zague diagonal de um lado, né? E fez uma mecha e a que sobrou lá em cima você vai fazer. Pode fazer mais mechas? Pode fazer. Mas o cabelo dela lateral deu pra fazer com duas mechas perfeitamente. Por quê? Porque senão a gente também não quer iluminar tanto. O cabelo dela tem um laranja. Eu quero fazer uma cor que eu use esse laranja. Porque, por exemplo, como tá esfumando agora, ele vai subir. Mais uma hora ele vai descer. Então muita gente fica preocupada. Nossa, mas esse laranja eu vou fazer o quê? Ele vai misturar com a cor final. Isso é importante você fazer, porque isso vai garantir um cabelo que você não vai ficar ali trabalhando pra neutralizar. Você vai aproveitar uma cor que vai casar com aquela cor que a gente não quer. Mas no contexto geral, ele vai se transformar em uma outra cor. Então, exemplo, o laranja que está em cima, quando ele voltar, ele vai acabar casando com a cor que eu vou dar. Naquela parte da coroa, você vai fazer a mesma coisa. Na horizontal eu faço um zigue-zague, só que nessa coroa eu fiz mechas bem mais largas, tá? Por quê? Pra não dar tanta intensidade. A coroa vai servir pra isso. Se você quer intensificar, você faz mais mechas nela. Se você quer diminuir, você faz menos mecha, porque você vai trabalhar conforme você fez atrás, né? Aquela parte de baixo onde começamos. Se eu vejo que vai dar muita intensidade, então na coroa eu vou fazer menos, né? Pra poder misturar e dar sutileza. Foi isso que eu fiz. E vou fazer a mesma coisa. Meio pontas com bastante depósito, meio pra cima esfumando. Então perceba que eu tô pegando mechas bem grossas, né? Ó, e dá pra iriçar do mesmo jeito, tá gente? Então, o cabelo dele é bem volumoso. Pegar uma mecha bem grossa e eu consegui fazer isso perfeitamente. Uma dica aqui, pessoal, também é usar na hora de eriçar um pente de dentes mais largos. Eu começo a fazer por baixo, tá? Por baixo o eriçado. E por cima é quando eu quero travar o cabelo. Ou seja, levar esse cabelo lá pra raiz e travar ele, tá? Então fica uma dica. E também, de repente, quem tem dificuldade de fazer eriçado. Mas não esqueça do que eu falei, vou repetir. Depósito, meio pontas e meio pra cima esfumando. Pra técnica dar um final de iluminação e degradê. Terminou essa parte, bora ir pra franja. Eu fiz um zig-zag pequenininho, e, né, uma mecha pequenininha, e apliquei normalmente. Não fiz a mesma coisa de aplicar, depósito na ponta e subindo. Eu só dei uma esfumadinha perto da raiz. A próxima em linha reta, porque se eu fiz o zig-zag, né, ele deu suavidade. A próxima, se eu fizer linha reta, ele vai dar intensidade. Nessa parte da franja, você pode definir se você quer ela mais grossa, mais fina. Se você quer mais grossa, linha reta. Se você quer mais suavidade, zig-zag, tá? E aí, nesse caso, ó, eu fiz um zig-zag, outro linha reta, e eu terminei com o zig-zag pra dar entre suavidade e intensidade. Pra dar uma franja desse acabamento. Terminou isso, agora é a vez do topo, que sobrou lá no topo. Um detalhe que eu não mostrei no vídeo, é que quando eu comecei, eu comecei só dividindo as laterais, a coroa é a parte de trás. Depois, quando você começar a fazer a lateral, você vai fazer essa divisão, tá? O quadrante deixa bonitinho, aí sim, por isso que ele ficou o quadrante, eu fiz a parte da franja. Pra mim é mais fácil. Bom, no topo, pessoal, deu mais ou menos 2 a 3 papéis, mechas também grossas, zig-zag na horizontal, e erice, faça da mesma maneira que você fez atrás. Intensidade do meio pras pontas, e em cima esfumando. Faça isso em toda a parte de cima, e pronto, tá montado o cabelo, e deu tempo, bora tonalizar. Como eu falei no início do vídeo, esse cabelo tinha vestígios de tinta preta, porque naquela parte da laranja, era uma tinta preta, tentou descolorir, e ficou daquela maneira. E quando é assim, a gente sabe que é difícil, né, pessoal? Então, nós não podemos prometer um loiro hiper mega claro. Porém, lembra que eu falei que eu quero usar o meu proveito ali, o que subiu do laranja? Pois bem, na parte de baixo, pessoal, eu consegui chegar num oito. E quando aquele laranja voltou, ficou sete, oito. Então, a cor que eu escolhi, tem que casar com isso. Então, ficou, Sulte Color Sulte Liss, 8.1 15 gramas, 8.31 15 gramas, e 90 ml de emoção de seis. Mas perceba que eu fiz um banho. Então, pra completar esse banho, na cumbuca, eu completei com água. E pode ser água morna, água fria. Por quê? Porque ela tem bastante cabelo, e foi iluminação, e então, quando eu faço esse banho, ele consegue entrar em todo o cabelo. E o porquê que eu utilizei essas duas cores? A 8.31, ele é um bege. Como o 3 é dourado, e um azul, na sua formulação, entre amarelo com azul, dá verde, né? Que cabelo dela vai ficar verde. Mas ele vai neutralizar aqueles pontos do laranja, né? Que é o vermelho. E aí, a 8.1, como ele tem o azul, ele vai ajudar a neutralizar mais esses pontos de laranja. Então, o que eu fiz? Eu utilizei da colorimetria pra dar a cor final. Por isso que eu falei que aquele laranja, quando ele voltasse, eu usaria ao meu favor. Então, não é que eu vou sumir com o laranja desse cabelo, não é isso. Mas eu vou transformar esse laranja em um tom mais compatível com o que sobrou. Porque não se esqueça, aquele cabelo que subiu, é um cabelo de descoloração de tinta preta. Então, ele ficou aquele laranja mais intenso. Então, nessa fórmula toda, eu fiz essa mistura pra poder favorecer a dificuldade que eu já estava na minha mão. Porque, como eu disse, nós profissionais não fazemos milagres. Mas, quando a gente tem a colorimetria a nosso favor, nós conseguimos fazer grandes transformações, grandes resultados, somente ali com o fundo de clareamento que a gente tem e também fazendo as misturas de cores. E aí, eu fiz um tratamento com a Perfect Mask da Sutiliz, que é uma máscara super hidratante e também ajuda a dar uma reduzidinha no volume. Lembrando que ele não é química, tá? De repente, o pessoal pode achar que é um botox, uma coisa assim. Não, ele é uma máscara de tratamento. E, junto com ela, misturei o matizador green da Sutiliz, que é o matizador verde. Por quê? Porque ele acaba dando efeito mais champanhe para o cabelo e, como eu sempre falo, eu uso o matizador porque nós vamos a fonte de calor como escova, babyliss e isso ajuda a manter a cor que eu coloquei na tonalização. Porque o cabelo passa um procedimento de descoloração, esse é um procedimento alcalino, o pH está alterado e, às vezes, uma fonte de calor pode fazer com que o cabelo perca aquele brilho da cor. Então, a matização é importante. Por isso que eu aproveito no final aí para fazer o tratamento e a matização. Se bem que quando a gente vai fazer desembaraçar esse cabelo, quando a gente fez para desembaraçar, nós aplicamos também um tratamento para ajudar já tratando esse cabelo antes mesmo de tonalizar. Então, vejam antes, é um cabelo super volumoso, olha esse laranjão que está no comprimento e, como eu falei, é resta tinta preta que ela tentou descolorir e deu essa cor e vamos ver agora o final. Olha o final como ficou nessa técnica, mesmo cabelo super volumoso, não tinha tanto papel e ficou lindo. Olha a cor. Lembra que o Alfredo que subiu e voltou, é o laranja que subiu e voltou? Ele casou com a cor final. Nunca se esqueça disso porque ele vai voltar. E muita gente acaba ficando muito tempo ali, tentando neutralizar essa cor e acaba depois chumbando outro comprimento e acaba neutralizando e não vê e acaba não somando com essa cor. E olha que lindo que ficou o resultado final. Ela amou, ela adorou. como eu falei, nós não fazemos milagres, pessoal, mas olha, o resultado ficou super satisfatório. E pessoal, você que está assistindo esse vídeo aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, ele é importante. Muita gente vem aqui no canal, assiste os vídeos e não se é inscrito, não é inscrita. E se puder, compartilha também para as pessoas aí no WhatsApp, no Facebook, vai ajudar a gente demais e também a divulgar o nosso trabalho. E o nosso trabalho é fazer o quê? Fazer vídeos ensinando vocês que eu tenho certeza que algum vídeo, algum momento aqui já ajudou você aí no seu dia a dia do salão. Então, por favor, eu peço para vocês compartilha, assiste, coloque nos comentários onde você é, onde esse vídeo chegou. Tudo isso vai ajudar com que o YouTube leve para mais pessoas e isso acaba ajudando o nosso trabalho, que o nosso trabalho é ajudar vocês. Então, um ajuda o outro, isso dá super certo. E é isso, pessoal. Me segue também no meu Instagram, arroba Anderson Salgado Oficial. Eu coloco muitas dicas também nos stories, nos reels e nas publicações. Então, você que gosta de aprender sempre e não gosta de perder nada, corre lá e vem fazer parte dessa comunidade maravilhosa daqui do YouTube, do Facebook e também do Instagram, que é aprender cada dia a mais e fazer e realizar cada dia a mais também, tá bom? Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!